A-a-a-a-a-a-a-a! O bebê Ai, Júnior. Bebê, o que é isso, Bebê? Isso é com ciúmes. Ele está crescendo ainda. Olha o bebezinho. Acabou o descanso. Puxa para aí. Você vai para aí. Não deixa eu deitar. Então vem quem, vem. Quer vim, é? É só se abrir. É só se abrir. É só se abrir. É só se abrir. É só se abrir.